Olá, tudo bem com você? Estou aqui para gravar mais um Despertar Quântico para a IGTV e para o YouTube. É um programa semanal onde eu procuro compartilhar reflexões, insights que eu tenho voltado para o teu empoderamento, voltado para que você tenha uma relação nova com você, para que você possa entender que é possível você estruturar uma nova personalidade, um novo eu e manter um novo diálogo contigo, superando aquelas vozes internas que tiram tua força, tiram tua energia, que sabotam os seus sonhos, sabotam o seu propósito de vida, sabotam a tua missão, sabotam a tua prosperidade. Isso é possível para qualquer ser humano. Então eu vou ler a frase de hoje, a reflexão de hoje e depois eu comento para você, tá bom? Vamos lá. Você não é uma peça de quebra-cabeças para viver à procura de alguém para te completar. Primeiro preencha-se, complete-se, autoconheça-se. Assim, poderá encontrar alguém na tua sintonia que possa te compreender, te aceitar e seguir ao teu lado em busca de evolução e novos aprendizados. Então, na nossa cultura é muito comum a gente crescer imaginando que tem alguém que vai exatamente nos completar, como se a gente fosse uma peça de quebra-cabeças, né? Porque a nossa cultura não é faltada para o autoconhecimento. E aí o que é que acontece? É como se você se desenvolvesse pouco, investisse pouco em você, de certa forma cultive crenças negativas, crenças limitantes, e você fica no sonho que vai encontrar alguém que vai resolver teus problemas, que vai te completar e que vai exatamente juntar ali como se fosse uma peça de quebra-cabeça para ajudar a você superar seus problemas. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Ninguém está aqui para ajudar a superar nossos problemas. Todos nós estamos aqui para evoluir. E o aprendizado maior é a gente vencer a si própria, vencer a si própria. É exatamente a gente aprender com os desafios. É a gente fazer o nosso melhor. É a gente buscar se completar, é exatamente a gente buscar se amar, a gente buscar se cuidar para que a gente, nesse alto, esse senso de alto investimento e de alto responsabilidade, a gente quando entrar num relacionamento, a gente entre da melhor maneira possível. E mesmo assim, como seres humanos, nós vamos errar, nós temos as nossas limitações. Mas quando nós não geramos essa expectativa no outro, a gente já tira o peso das costas do outro. Quando a gente vai para uma relação esperando que o outro vá nos completar, então muitas vezes as pessoas entram nas relações, o que é muito comum, esperando que a pessoa se comporte como pai ou se comporte como a mãe, ou seja, ocupe uma lacuna afetiva, às vezes, que ele tem, que ela tem em função das relações afetivas com os pais. Isso é muito comum. Então eu convido você a refletir sobre isso, a completar as suas lacunas, a investir em você, a se preparar e se conectar à pessoa que você quer, a melhor pessoa que você quer ter como parceiro de jornada, de parceiro evolutivo de jornada, porque a evolução não acaba. Não vai chegar uma pessoa ali que é um quebra-cabeça, que junta direitinho ali e os seus problemas acabam. Não, os desafios continuam, porque nós somos seres humanos e a gente está aqui para evoluir. Com essa percepção, fica mais fácil você viver, fica mais fácil, inclusive, você reconhecer o outro na sua singularidade, na sua identidade, na sua, digamos assim, unicidade, porque cada um de nós somos únicos. E aí a gente aprender com o outro, entendendo que o outro é o outro e que nunca vai ser aquela pessoa que vai ser a pecinha do quebra-cabeça, como muitas vezes a gente imagina. Isso ajuda a superar o sofrimento das relações, isso ajuda a gente a ser mais tolerante e ajuda a gente a seguir o caminho do aprendizado e da evolução permanente, para que a gente dê sempre o melhor de si e que dessa forma a gente possa contribuir com o nosso melhor em todas as relações, sejam afetivas, sejam profissionais, sejam de amizades, enfim. Eu estou aqui fazendo um convite para você, se você tem interesse de receber cotidianamente esses insights, essas reflexões de empoderamento. Eu convido você a participar da minha assinatura, que é o Despertar Quântico, onde eu diariamente trago essas reflexões exatamente para inspirar as pessoas a saírem do caminho das sombras e se conectarem ao campo das possibilidades. E nós estamos inaugurando o nosso novo programa, que é o Despertar Quântico Prêmio, onde uma vez por mês eu dou uma aula ao vivo dentro de um grupo exclusivo, lá o que eu chamo de Cantinho da Meditação, no Facebook, exatamente para ensinar as pessoas a meditarem, ensinar as pessoas a fazer uma oração quântica e todo mês eu vou trazer um tema novo, voltado, para aprofundar alguma questão para exatamente potencializar aquilo que você quer realizar na sua vida, aquilo que te faz uma pessoa melhor, aquilo que te faz acessar a sua melhor versão. Em algum lugar desse vídeo aí, a nossa equipe vai estar colocando o link, dá uma olhada lá na página do curso e quem sabe nós encontraremos lá no Despertar Quântico, será um prazer estar encontrando você uma vez por mês e você vai poder fazer perguntas antecipadas a mim, vai poder fazer perguntas ao vivo e a gente vai praticar juntos para que a gente possa fortalecer-se nesse caminho da transformação, nesse caminho do empoderamento, nesse caminho do despertar. Desperte-se! Na próxima semana teremos mais um Despertar aqui para você. Um grande abraço!